O Gansson é um gênio, né? O Paulo é um gênio, o Paulo é um gênio, o Paulo... O Gansson é um gênio, mano. O Gansson é um... é genial. O Gansson era um gênio, né? O cara que bateu o escanteio pra ele mesmo é um... Ninguém bate pra ele pra ganhar tempo. Pra ganhar alguns segundos que tava no final do jogo. Então, é um cara diferenciado. O Gansson, ele tem olho na nuca. Joga demais, demais. A inteligência dele, né, cara? Jogando o que ele conseguia achar de passe. Era uma coisa, assim, muito diferenciada. Olha o Gansson jogando, gente. A gente precisa de um cara como esse na seleção brasileira. Ele é um gênio, cara. O Gansson é gênio, foi mal. O Paulo Henrique Gansson... Toda vez que o Gansson domina uma bola... Na minha cabeça é como se fosse um deboche sutil... Olhando pro lado e perguntando pros outros... Por que que vocês tão correndo tanto? Toda vez que ele atrasa uma jogada... Você pode ter certeza... Que é porque ela tava extremamente apressada... Pesada, adiantada, antes da hora... O tempo do Gansson é o tempo do jogo. Ele tá sempre certo. O Gansson é um ar fresco do passado. E isso eu encaro como renovador. Pra ajudar a atirar de cabeça por ali... O Demerson. Aí o Gansson... Sempre estilo elegante, cabeça erguida... Tocando pra trás ali no Elano. De novo... Olha o toque do Gansson. Ele joga muito, né? Isso é um dos caras diferentes que nós temos no futebol... Que com um passe... Ele pode resolver um jogo. Eu acho o Gansson gênio, tá? Gênio, craque. Craque da bola. Craque. Galera do Resenha do Galinho... A gente tá de volta e hoje... Nosso convidado é aquele que chama a bola de meu amor. Que técnica, que qualidade. Dá gosto de ver, prazer. Eu tive a felicidade de ainda conseguir jogar... Nosso jogo das estrelas. Não sei se foi 80 minutos, se tal... Mas é uma beleza, você tá dentro do campo aí... Que você admira mais ainda. Um dos grandes leias do nosso futebol brasileiro. E hoje... Claro, um dos rivais do meu Mengão. Mas tudo bem. Não vou deixar de brilhar os olhos pra admirar o André ele dando conta. Obrigado, Paulo Henrique Gansson. Bom estar aqui com você. Parabéns aí pela sua história, pela sua carreira. Sei que esses joelhinhos aí... Trabalha, igualmente. Mas joga fácil, né? Mas assim, é uma coisa tão natural. Assim, parece que ele chama... Assim, a bola, ela tem tanto... Tanta intimidade com ele, assim. Porque a gente que convive o dia a dia, você se impressiona com alguns personagens. E o Gansson é um cara que... Eu nunca vi, assim... Parece que quando a bola vem, ela vai parar ali, sabe? Ela vai... É uma coisa... Ele é genial. E no treino você deve ver coisas bizarras. É, assim... No rachão você deve ver umas coisas bizarras. Mas o Gansson mais legal disso aqui é que no jogo você vê isso. Porque tem alguns que fazem. No treino, claro, né? Mas no jogo não é todo mundo que faz. E assim, a bola parece... Ela é diferente quando ela chega perto dele, assim. Quando chega perto da gente, que é assim, mais normal. A bola não tem tanta amizade com você como tem com ele. É uma coisa impressionante. A sensação é que ele simplifica, né? A excelência do passe dele é uma visão de jogo que parece que é uma coisa simples. Porque os passos são... Eles têm um destino... É... Resolve aquilo. É que nem o Federer joga... Tem outros grandes jogadores de tênis. Mas que parece que se esforçam mais pra ser um grande jogador. Não, você não tem nenhuma dúvida com o Federer. A bola vem, pode ser alta, baixa. Ele lê... Ele lê cansa. Ele lê sua. Eu não sei. O piloto talvez seja assim, né? A ultrapassagem. Você tem que conseguir ver o que vai acontecer na... Ele... O Ganso, ele é o cara da... Ele tem três, quatro jogados na cabeça. Ele já tá antevendo o que vai acontecer. Consegue. É uma coisa impressionante. E você que convive com ele diariamente. A base, quem era o cara? Era o Neymar ou o Ganso? Era o Ganso. Era desproporcional? Desproporcional. O que eu vi o Ganso fazer na base... E o que ele faz no profissional é 20%. Hoje em dia no Fluminense? 20%? 20%. É surreal o que ele fazia. Mas tipo o quê? Ele tinha acho que duas operações no joelho. O Ganso acho que tem quatro operações no joelho. Ele já tinha na base duas? Duas. E já sobrava? Sobrava. O nosso treinador Narciso ficava gritando pra ele dar caneta de chapéu. Que isso, cara? Amei, pô. Tô te falando. O Narciso ficava gritando pra ele. E você não marca. Dar caneta de chapéu. Pô, já vi ele dar três canetas no mesmo cara. A gente contra o Corinthians. Em clássico. Em clássico. Na base. Pô, fazia chover. Era surreal, cara. Mas tu acha que tem essa diferença 20% do que ele jogava? É, pô. O Ganso era genial, pô. Não, quando ele chegou... É genial ainda. Ele é. Quando ele chegou ao profissional, ele já jogou pra caramba aquele Santos do Neymar, Tê, você, aquele time. Ele jogou muito também. O Ganso é gênio, né? Ele fala lá. Ele fala que não sabe como é que o Ganso não disputou duas telescópias do mundo, entendeu? Ele fala isso? O cara... Mano, tá maluco o Ganso. Treinando, é isso mesmo, assim. Esquece o Ganso, mano. Fazer uma jogada lá que... Quando ele... Quando ele erra, não é nem culpa dele, mano. É culpa nossa, que a gente não entende. Um acompanhador, né? Assim, ele pensa muito na frente, entendeu? Assim, acho que ele tem um... Um grau aí de inteligência, assim. Acho que... QI elevado, né? QI elevado, né? Acho que sim, mano. O Galera fala que ele joga com o drone, né? Ele fica vendo, assim, o campo de cima, né? Teve um lance no treino no SG, mano. A gente treinando, né? Mano, deram um passe nele, assim. Mano, ele deixou a bola passar. Mano, não tinha ninguém atrás dele. Não tinha ninguém. Quando ele fez o corta-luz, mano. O Arias saiu sozinho, mano. No meio do campo. Cara... Assim, ele faz umas coisas, assim, que a gente, assim, fica boca aberta lá no treino, assim. É... As pessoas, assim, não gostam de lembrar do passado, né? O presente, tudo é o que vale. O que passou, não vale nada. Mas, assim, na minha opinião, falando de futebol, futebol, o Ganso, no seu auge, no seu auge como meia, na minha opinião, é melhor que o Arrascaeta. É que, como eu falo, o QI a mais, cara. O Ganso também, porque tem aquela coisa que você... Aqueles passos que você não entende e o Neymar já entendia ele, já, entendeu? Caramba, você estava avançado. Você está maluco. Dois moleques, Mítico. Imagina, dois moleques. Um é a 10 e o outro é a 11. Tanto é que, na Copa de 2010, não se falava tanto do Neymar. Quem falar mais é no Ganso, para ir para a Copa. Olha o Ganso. Insiste o São Paulo. Ainda o Ganso. Com toda a habilidade que ele tem. Escapou bonito. Tocou para o gol. Toca na trave. Que jogada do Ganso. E a bola não entrou. Seria um gol fantástico você estar revendo, hein? Vamos dar uma olhada. O Ganso vai, vai conduzindo, vai levando. Olha o que ele faz com o Júlio César. Olha a bola do Ganso. Que jogador, né? Olha. Coloca a bola entre as canetas ali do Júlio César. Tira do Jefferson. Quase que o Edilson faz contra ali. E capricha. Olha esse ângulo agora, olha. Olha o capricho dessa bola. Que cruzou toda a linha do gol ali, né? E aí o Ganso ficou se lamentando, evidentemente. Seria um dos gols mais bonitos da história do Campeonato Brasileiro. Sem nenhuma dúvida. O Ganso sempre foi. Além de craque, ele teve mais intensidade. Teve. Ele teve mais intensidade, né? Seria diferente se não fossem lesões nessa carreira. Com certeza. O Ganso, por exemplo, eu acho que ele se igualaria, assim, a uns grandes meias do futebol mundial. Ganso. Olha o Ganso com toda a sua habilidade. E olha o que ele faz na sequência. E o Ganso agora não se conforma que o hábito não tire o cartão, né? Pro domingo. De classe, assim, a gente fala de Zidane. Ele tenta o passe, Martinelli ganha. Que passe, Germancano Caracal. A gente fala de Alex. O Ganso, com mais inteiro e mais intensidade de jogo, ele estaria em grandes clubes, tá vendo? Na Europa aí, em grandes clubes de futebol europeu. Não que ele não esteja no Brasil. Pelo contrário, nós podemos falar que o Fluminense é um grande futebol brasileiro. O Ganso é um jogador muito inteligente. Um passe, muito bom do Ganso. Mas aí... Ei, Michael. Bela bola do Michael. Agora, Fabiano é pra fazer. Gol! Gol do São Paulo! O Ganso, eu acho que agora já é recíproco, porque eu tenho ele como uma referência também. Eu acho que é um jogador fora de série, um talento incrível. E é um jogador que eu admiro muito. O Ganso, é diferente mesmo também, assim, de ser um cara de muito talento? É um dos melhores que eu já joguei, o Ganso. O que ele fazia no jogo, no treino, era covardia. Ele vê antes a jogada, né? O cara vai tocar, ele já sabe quem tá passando pra lá, quem tá passando pra cá. Ele já conhece, ele sabe o lugar que ele tá no campo, exatamente o que ele pode fazer. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande por ele. Infelizmente, eu estava com ele aí já antes, ninguém utilizava tanto. O Diniz chegou, deu vida pra ele e hoje ele é um dos melhores do time. Mas o Ganso é que a bola tem que passar nele, porque senão... Dorival Júnior. Ah, pra dizer que você tem metido o título, já. Dorival Júnior. Pô, por que ninguém namorou pro Ganso, cara? O Ganso hoje é o melhor meio-esquerda que a gente tem no nosso país. A gente não tem um camisa 10. Qual clube brasileiro tem um camisa 10? Talvez o Flamengo de Arrascaeta, que é 14. Me fala outro camisa 10 igual o Ganso. O que o Ferim Diniz fez pro Ganso agora e o Abel também fez? Uma coisa impressionante, mas a gente não fala do Ganso. A gente não fala. O Ganso hoje é pra ser o camisa 10 da seleção brasileira. Só que a gente não fala, né? A gente esqueceu que tem um camisa 10 incrível que é o Ganso. O Ganso é diferente. E eu fico aqui pensando, fosse num outro momento e tal, a gente já tem que estar falando de uma maneira mais séria do Ganso na seleção. É que eu acho que tem que mudar muita coisa, né? Você vai ter que montar uma forma de jogar. Que eu não sei se, bom, já tá difícil do jeito que tá. Eu não sei se, agora, o Ganso é um dos caras diferentes que nós temos no futebol, que com um passe ele pode resolver um jogo. Cara, esse debate sobre o Ganso ter mais uma chance na seleção brasileira agora ou não, eu entendo que é algo muito controverso pela idade do Ganso, pelo momento da seleção brasileira, etc. E tal, mas o que mais me consome quando eu penso nesse assunto, André, é que foi um desperdício, né? Para a seleção brasileira não ter conseguido aproveitar o Paulo Henrique Ganso. E aí o Manuel manda uma bola pro meio do campo, pelo alto. O Ganso dá um calcanhar que é sacanagem. Coisa de gênio. Eu acho o Ganso gênio, tá? Gênio, gênio. Crack. Crack da bola. Crack. Você não acha, tudo bem, respeito. E olha que eu nem sou de banalizar o termo, não. Tenho cuidado pra usar. Pra mim, crack da bola. Um desvio de calcanhar maravilhoso pro Cauã Elias que vai no fundo, faz o cruzamento, o Lima como ponta, vai lá. Um caixa, um a zero o Fluminense. Cinco do segundo tempo. Muda o clima. E o gol é pronto? Pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Pelo lado do Ayrton Lucas. O Fluminense soube explorar muito bem no segundo tempo o lado claramente mais frágil da defesa do Flamengo. Dez minutos depois, outra vez o Ganso. Um passe no fundo do campo que você olha e fala, ah, vai sair a bola, não vai chegar. Milimetricamente calculado. E parece que o Ganso pegou a régua. Mas eu vou botar exatamente ali, vai dar tempo do cara chegar. O Martinelli vem, faz o movimento, chega no limite. Rola pra trás. Batida do John Arias. O Arias chega de parte, bate pronto, 2 a 0. Matou o jogo. Acabou o jogo. Martinelli. Ganso chamou pra dançar. Linda jogada nele. Protegeu. Tá de pé. Lançou. Olha só esse lance do Ganso em detalhe para os jogadores de futebol. Ele recebe a bola e dá a entender que vai dar o passe pra trás, pro zagueiro ou pros volantes que estão por trás, mas esconde a intenção e acha um passe por dentro, quebrando totalmente a defesa do Botafogo e possibilitando uma jogada de ataque com chance clara para o Fluminense. O Ganso, ele pode não ter a velocidade, os caras, mas tecnicamente é o melhor jogador que eu já joguei. O que é importante é esses dois jogadores em campo. Aí o cruzamento rasteiro, a defesa não cortou e o gol! 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 Olha ele aí! Gol! 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 Caraca, mano E eu falo isso pra geral No São Paulo No São Paulo Muito mais o Ganso Porque ele tecnicamente Ele encontra a passe onde não existe Mano, esse vídeo aqui é absurdo, velho Olha o monitoramento do espaço do Ganso, velho Aqui ele já percebe que a jogada não vai ser aguda Só que ele já encontrou o espaço Mas pra isso Ele precisa estar melhor posicionado E aí ele precisa encontrar um espaço Pra ele encontrar o espaço Cara, que vídeo absurdo, irmão Os créditos estão aqui na legenda Surreal, irmão O Ganso é muito gênio, mano Cara, que Poucos jogadores eu vi ter a inteligência mental que ele tem Cara Se o Paulo Henrique Ganso é um cara diferente mesmo Claro Claro, claro que sim Paulo Eu acho que já não tem um jogador como ele aqui No Brasil e no mundo inteiro Um jogador com essa classe Com essa magia de jogar Eu acho que No Brasil não temos No Brasil não temos Como Ele está um passo adiantado Ao resto Um jogador Muito sábio Muito diferente A todos nós Por isso que Ele faz dentro do campo Tanta coisa positiva Não só pra jogar Sino também pra Agora pra marcar Para ajudar o time Então Eu acho que Cada dia está melhor E cada dia Aporta mais ao time Teve algum meio campista Algum 10 Ou um atacante Que você falou assim Meu Deus do céu Que cara insuportável De jogar contra Não estou achando Ele Ou ele é Chato de marcar Teve um cara Que você falou assim Caralho Mano Eu peguei uma fase Do Gansk Que eu achava difícil De marcar Esse não é a primeira Que você falou Eu acho que É um desperdício No Ir para o Brasil Que o Santos Ele estava bem Ele é um cara Que esconde muito A bola É muito difícil De marcar Ele é só Na pancada Minha Só no pé do ouvido Porque ele era Embaçado É bem difícil De marcar Caralho Você deve ter enfrentado Quantas pessoas Foram É O passe de Ganso Ontem para o Nino Foi qualquer coisa É impressionante A qualidade E a mentalidade Que esse jogador tem E vou te dizer mais Esse passe aí É um típico passe Que jogadores Mediano Não conseguem fazer E nem jogadores bons Jogadores craques Conseguem fazer É um típico lance Que Neymar E Messi Conseguem fazer Partiu o Ganso Para a bola De mansinho Pé esquerdo Nela Gol Prestem bem atenção No que o Ganso Faz nesse lance Neymar tem a bola Toca nele E rapidamente Infiltra na zaga Do Flamengo Perceba que nesse momento O Flamengo Forma uma linha De três A frente Do Ganso Não dando espaço Nenhum Para ele criar algo Mas impressionantemente E com uma visão De jogo descomunal Ele consegue enxergar Essa linha de passe Entre a zaga Do Flamengo É uma pena Que o Neymar Não conseguiu concluir Não conseguiu concluir a jogada Em gol E não sei para vocês Mas para mim Esse cara é um dos gênios Do futebol Mais injustiçado De todos Olha só o que ele fez Nessa jogada Por pouco não anotou Um Puskas Agora veja bem O que ele faz aqui A bola vem cruzada Da direita E ele sabe Que está sendo Marcado de perto Mas vejam Que antes mesmo Da bola chegar nele Ele rapidamente Vira a cabeça E percebe O seu companheiro Melhor colocado E livre no lance Desse modo Ele simplesmente Aplica um corta-luz Da mais alta classe Deixando o seu companheiro Em perfeitas condições Para marcar o gol Ele é literalmente Aquele jogador Que podemos dizer Que joga de terno E é uma pena Ter sido tão injustiçado Em sua carreira Que passe do Ganso Finalização Paulo Henrique Ganso Era o melhor jogador Do futebol brasileiro O Neymar Poderia ir Para uma experiência Isso 21 anos Joga muito Tem personalidade E está controlando o jogo Joga de cabeça erguida Tem postura Enxerga o jogo É habilidoso Ganso é o maestro do Santos Por quê? Você ainda pergunta? Olha o Paulo Henrique Que golou para o Neymar Olha o passe do Paulo Henrique E de primeira Quantas vezes ele disse Faz meu filho Faz E os brilhos? Elástico Chapéu Caneta Gol 13 no ano O Ganso É um garoto Privilegiado Que já vestiu A 10 do Santos A 10 do Rei Pelé Acho que foi como se vestisse qualquer coisa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Gol E para quem ainda duvida se a camisa da seleção cai bem nele Golaço no Mundial Sub-20 ano passado Hoje com apenas 21 anos Era uma barbaridade O cara O cara para mim Era para ser camisa 10 do Real Madrid O cara para mim era para ser camisa 10 do Real Madrid O cara para mim era para ser camisa 10 do Real Madrid O Lucas tenta recuperar Tenta consertar o erro Não consegue tomar a bola de volta Aí o Veredal viva para o Manuel Aqui no lado direito de defesa Ele lança para Ganso Espetacular, o campanhar do Ganso Velocidade do Camaenias, ponta direita Embatiu a área, cruzamento, vai pintar Liga do gol É pro Ganso, olha o fluxo de novo Ganso chegou, liga de fundo Ultrapassagem, Martinelli do limite, cruzou Emendada, gol Ganso de novo Fazendo a diferença aqui no gol O bolão pro Martinelli O bolão pro Baralhas Uh, entreiou Olha o Ganso Lá dentro Gol Do Ganso Do Fluminense Acordou a coruja E aí Ganso, como faz? Piva Mete o efeito contrário na bola Ela vai balançando O goleiro sentiu só o ventinho E o Fluminense abre o marcador no Baraka